Olha que exposição irada, exposição de burris, se liga aí Burrilo, Guia Duarte, Isabela. Aqui no Shopping Praga Costa. Dá um zoom aqui pra ver, olha lá aquele dragão, se liga Murrilo, é o Kaiju, dragão oriental, o dragão chinês, que é uma criatura mitológica e também aparece em culturas orientais, também conhecidos como Dragão Ocidental, descrito como logo uma criatura semelhante a uma serpente de quatro garras. Ao contrário do Dragão Ocidental, que é quadrúpede representado como Mao, o dragão ocidental é sido por muito tempo um símbolo poderoso de um poder auspicioso no folório na arte do chinês, os dragões, controla a água, as ações de acupuntura irrigada, esse é o contraste do Dragão Ocidental, que pode consumir fogo, mostrar seu poder lítico. Bem legal, hein? Aí, Burilão, eu lembrei daquele Kaiju que você falou, não, esse aqui, ó, aqui no Shopping, eu lembrei desse aqui, quando eu joguei Monster Hunter, ó pra caramba, com a criançada vir, olha o dragão de fogo, dragão de fogo, os socos, todos, seria derogamente possível, caso os pulmões pudessem separar alguns dos gases que com o ar, se fosse um material tolerante ao calor. Esse é o dragão de fogo. Massa, hein, Burilão? Brantão! Show de bola! Valeu, vou ter que ir embora! Tchau! Tchau, tchau!